O coco, o coco, o coco! Eu vou começar a fazer o meu backtracking aqui, no caso, voltar pras fases antigas, pra tentar coletar todas as bagaceiras pendentes, começando aí com as relíquias, tá? Inclusive, eu vou acabar coletando algumas joias coloridas também que eu não coletei. Basicamente, eu só peguei a joia azul das 5 joias que tem disponíveis aqui. Inclusive, eu tô com as fases aqui porque isso vai ser complicado, tá? Eu não lembro as fases que você coleta as joias coloridas e eu não sei o layout das fases de core. Então, isso aqui vai ser interessante. O bom aqui, como vocês já provavelmente já sabem, é que o jogo só exige que você pegue a relíquia de safira, que é a mais fácil de coletar. Então, basicamente, eu vou precisar usar agora os poderes da botinha do Crash, né? Dele correr pra caralho, para fazer esses speedruns marotos nessas fases aqui, tá? Então, isso aqui vai ser interessante e eu espero não morrer muito, tá ligado? Então, vamos pra bra... Cara, eu tô meio bugado quanto é a velocidade do Crash, não sei se ele vai mais rápido por cima ou por baixo. Eu vou só no Drift aqui, ó, no Tóquio Drift. Por algum motivo, tá lento pra caralho e por... Uhul! Sacrifiquei o Aquaco. Tá ótimo, velho. Às vezes é bom sacrificar os Aquaco porque você nunca sabe o que vai encontrar pela frente, mas ao mesmo tempo é meio bunda, né? Porque eu não sei o que eu vou encontrar. Comecei bem, senhoras e senhores. Comecei morrendo pro Esquiador, velho. Pro Esquiador Nevasca, velho. Nice, vamos lá. Agora eu vou fazer o bagulho certo. Pelo menos eu não vou sacrificar o otário da máscara lá. Porque senão eu vou me lascar mais pra frente, tá? Vamos fazer a boa aqui. Eu tenho que cuidar muito com os buracos daqui. Inclusive, se eu estiver morrendo muito, vocês podem ter certeza que eu vou cortar pra vocês, tá? Não vou deixar vocês passando por esse sofrimento junto comigo, não, tá ligado? Então fiquem tranquilos aí se vocês... Ah, vai ficar enjoativo se ficar mostrando tudo. Podem ficar tranquilos que eu vou fazer uns cortezinhos se precisar, tá? Pode ser que não precise. Pode ser que eu passe de primeira. Safira sem morrer nenhuma vez, até porque essa vez não contou, né? Eu só morri pra mostrar pra vocês o que acontecia. Eu com certeza morri de propósito, não morri sem querer não, com certeza não, tá? Cuidado com os pinguins satanais. Inclusive, teve gente que falou que conseguiu... Eu acredito que... Puta, quem que foi que falou? Algumas pessoas, na real, falaram que é possível você conseguir a Relíquia de Safira sem a botinha de velocidade. Então, assim, eu não preciso exagerar tanto assim na minha porra loucagem, porque o jogo é relativamente fácil de você conseguir as Relíquias, aparentemente, né? Eu só preciso saber como terminar o bagulho sem morrer, tá ligado? Eu deixei um monte de caixa pra trás, mas vocês vão ver que vai dar resultado. Ó, cuidado com o Manny ali em cima da Era do Gelo. Eu acho que já deu bom. Deu bom? Deu bom. Ok. Ouro. Tá ótimo, velho. Eu vou colocar aqui... Eu vou colocar Gil agora, tá ligado? Vou colocar... Não, tô brincando. Vou colocar Gab, porque Gab é o padrão, tá ligado? Eu coloco o nome do zoado no save, mas nos tempos eu tenho que registrar o tempo bom que eu faço aqui, né? Sério, sério. Mas beleza. Primeira fase já foi. Sucesso, tá ligado? Eu acho que depois que eu terminar o primeiro Warp Room por completo, eu vou atrás das Joias Coloridas, tá? Inclusive, não tem mais muita coisa pra coletar aqui, né? Tem a Wizards & Lizards, que basicamente eu tenho que coletar tudo. E eu acredito... Ah, tá. Ok. Tem a Joia Verde que eu pego na Wizards & Lizards. E a Compactor Reactor que eu não peguei absolutamente... Porra nenhuma. Olha que beleza, véi. Só que o problema é que, pelo que eu tô verificando aqui, sim, eu tô usando uma porra de uma guia aqui pra eu saber o que eu tô fazendo. Eu preciso da rota... Da Joia Amarela pra Rota Amarela, que eu vou pegar na Gold Rush, cara. Eu não peguei na Gold Rush o bagulho. Tá. Ok. O que eu faço aqui? Eu vou fazer primeiro essa merda. Porque essa merda vai... O quê? O quê? Eu mantenho a máscara quando eu vou... Ok. Isso aqui acabou de ficar muito mais interessante, senhoras e senhores. Definitivamente ficou muito mais interessante isso aqui. Nice. Pelo menos eu sei que eu posso entrar com a Quaco de outra fase. Isso aqui é bom. Isso é bom pra caralho, véi. Isso aqui pode vir a ser útil em certos momentos. Mas vamos lá. Eu não preciso de máscara pra conseguir o bagulho. Mano, não dá pra enxergar aonde... Filha da puta, passa pela caixa, caralho. Não dá pra enxergar aonde você cai aqui, tá ligado? Tem que ir no cheat code aqui, mano. Tem que ir nas habilidade... Habilidade! Foda-se. Deixa ele quebrando tudo. Ele quebra as caixas também. Isso aqui ele não quebra. Isso aqui quem vai quebrar sou eu. Foda-se. Foda-se, dragão. O quê? Se ele quebra não para o tempo? Como assim, velho? Isso não faz sentido, cara. A caixa é quebrada. Você não quer que a caixa seja quebrada? Nos outros jogos... Foda-se, esse jogo. Foda-se, esse jogo. Porque eu não esperava coisa muito diferente disso, não, véi. Puta bagulho quebrado. Foda-se. 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 Nossa senhora, destruiu um armad... Meu Cristo, alado, velho. Se fode aí, mano. Passa na ponte aqui. A ponte aqui caiu, velho. Ai, filha da puta. Pé. Ok. Eu preciso de outra máscara. Seria bom se eu tivesse nesse exato momento. Mas se não tiver, tudo bem. Eu tenho que passar. Não! Burro do caralho. Burro do caralho, mano. Parabéns. Parabéns. Só faço merda nesse jogo. Eu faço bosta, velho. Só faço bosta, mano. Vamos lá. Vamos fazer a boa agora. Agora eu vou conseguir passar de primeiro, porque... Agora eu decorei a fase, né, gente? Agora eu consigo, porra. Agora eu sei que eu tenho que quebrar as caixas de tempo, porque senão a porra do... Filha da puta. Não! Meu Cristo. Eu não respirei agora, não. Eu não respirei, não, velho. Eu não respirei, não. Calma. Sai, Crash! Sai da caixa! Nossa, eu vou no analógico. Meu dedo tá doendo, velho. Esse jogo faz meu dedo doer pra caralho, mano. Vamos lá. No analógico, pelo menos, é mais satisfatório. Meu dedo não chora. Puta, eu perdi uma caixa de dois, irmão. Ah, foda-se. Tá, é só eu... Eu vou de boa aqui. Ah, vou de boa, sim. Vou de boa. Vai dar certo, confia. Vai de boa, sim, ô Gabs, idiota. Oh, fuck. Oh, shit! Oh, shit! Ok, nice. Mete o rodo. Mete a rasteira do Neymar. Mete aqui. Aqui eu vou passar com a rasteira. Like a boss. Na rasteira. Like a boss. Na rasteira. Opa, foda-se. Pau no custo de todo mundo. Tem que eu poder ir direto, né? Precisa nem ter ativado, mas foda-se. Deu um tempo bom ainda. Mano, qualquer relíquia... Qualquer relíquia... Aí, tá ótimo, né? É relíquia azul, foda-se. Tá ótimo. Foda-se. Foda-se essa merda. Então, vamos lá. Agora, eu vou voltar na Wizards and Lizards e eu preciso ir na Rota de la Muerte. Não posso morrer. Que coisa linda, né? Vamos lá. Vamos ver se eu vou conseguir. Pelo menos eu saio com as máscaras. Cara, isso é bom. Isso é bom pra caralho, velho. O jogo, pelo menos, ele foi um pouco legal aqui. Não precisar pegar as... 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 Só pra... Não precisar pegar a relíquia de ouro. E... Tem a máscara junto comigo. Que coisa bonita, né? Passei a odiar um pouco menos esse jogo agora. Mas vamos lá. Bom, é... Aqui eu sei que eu consigo pegar todas as caixas, né? Logo de cara. Eu espero que... Na Rota da Morte eu tenha uma oportunidade pra morrer e voltar, tá ligado? Pra eu pegar as caixas normais do bagulho. Mas ok. Isso aqui vai ser interessante. Isso aqui vai ser rapidinho, galera. Eu vou ruxando aqui. Pegando tudo! Tudo mais um pouco, velho. Opa! Olha o bônus aqui. Mas passei reto no bônusinho, velho. Vai lá, Crash. Essa agachadinha que eu gosto, velho. Isso, garoto. Olha que música da hora, velho. Essa música de Frankenstein.es é muito boa. Muito boa, velho. Vamos lá, Crashzera. Opa! Bora, let's go, let's go! Opa! Cuida nitro. Ai, caralho! Nossa senhora. Geli um pouco. Talvez eu tenha gelado um pouquinho agora. Talvez o meu cu não tenha passado nem Wi-Fi agora. Talvez. Só talvez. Não sei. Ok, beleza. As caixas que ficaram foram nitros, né? 9, 10, 11, 12, 13. Tem que ter ficado 5 nitros. 1, 2, 3. Vocês viram o que eu vi, né? Tá bom. É, tá. Pelo menos, talvez eu consiga chegar na Rota da Morte. Se eu conseguir chegar lá sem morrer, já... Eu já adianto alguma coisa, pelo menos. Senão eu vou perder todo o meu progresso aqui na fase. Vou perder tempo. Nice. Eu virei Invencible Crash, velho. Eu sou Crash Bandicoot. Tem super marsupial. Vamos. Ok. Passou o efeito de super marsupial, velho. Cuida pra não morrer, Crash. Pelo amor de santo Cristo. Morre não, desgraça. Lada. Opa. Calmou, calmou. Tá, eu acho que a Rota da Morte deve estar por aqui, né? Eu lembro que está por aqui, velho. Uma plataforma que tinha sumido por aqui. É, pelo menos dá pra ruxar pra cá. Aí, ó. Pronto. GG. Tá lá, mano. Tá lá, galera. Já garantimos mais uma joia colorida aqui. Vamos ver se... Meu Cristo! Quanto... Quanto explosivo! Caralho, irmão. Caralho. Qual é a tara dos malucos por meter explosivo no cu da fase inteira, mano? Cuidado com o Harry Potter mais velho aí. Eita, caralho. Tomei um hit de graça, velho. Cara, virou até Gauntlet. Foda-se. Pronto. Peguei. Peguei a joia verde. Já era. Agora eu vou ter que voltar e pegar a joia das caixas. Coisa bonita, né? Coisa bonita do caralho. Inclusive, vai ser interessante porque... Eu vou precisar voltar na fase de tsunami. Eu estou ansioso pra ir nessa porque essa fase é rápida, mas ela é legal, tá ligado? Mas vamos lá. Eu vou pegar a outra joia. E aí depois eu vou na última fase. Já coleto tudo do primeiro Warp 1. Já não preciso voltar nesta merda. Não volto. Não volto. Não vou. Não volto. Não vou. Não vou. Para de falar. Não vou. Não volto. Tá? Tem que cuidar com a porra da... Eu tenho que sair do bônus com três caixas sobrando só, que são as três. Se bem que foda-se. Eu tenho a bazuca, né, gente? Eu posso estourar tudo lá. Eu só saio do bônus quando estiver com tudo. É mais garantido, né? Para não fazer merda como eu acabei de fazer. Vamos lá. Pelo menos o bônus é no começo da fase. Eu nem perdi tanto progresso. Falei, ó. Se eu vou perder todo o progresso da fase. Eu estava no começo, tá ligado? Foda-se. Perdi quase nada de tempo. Pelo menos eu estou conseguindo pegar melhor os controles do bagulho. Tá. A caixa que eu perdi estava mais ou menos aqui. Essa desgraça do caralho aqui. Cadê? Tem coisa aqui em cima? Ficou de hard crash do cacete. Vamos lá. Nada aqui. Mano, que caixa que eu esqueci, irmão? Cara, que porra de fase é essa, velho? Vai lá. Estoura tudo, Crash. Estoura tudo com essa bazuca que super funciona muito bem. Por que o Mek não funciona dessa forma? Eu não sei. Não sei. Não faço ideia. Será que está aqui a caixa? Irmão, cadê essas ca... Mano. Não, não é possível, cara. Faltou uma... Faltou aquela caixa que eu vi no céu, tá ligado? Cadê aquela porra daquela caixa, irmão? Dessa vez eu não vou perder não, velho. Não é possível. Cadê a porra da caixa, mano? Mano, eu juro que eu não estou enxergando... Vocês estão vendo alguma caixa aqui, velho? Eu não estou vendo nenhuma caixa, cara. Cara, que porra de caixa é essa? Será que é aqui? Cara, não tem caixa. Não tem caixa, mano. Não tem caixa. Opa. Ah, filha da puta! Corna. Caralho, mano. Quase botei o bônus em Deus. Eu ia me matar já no bônus. Pronto, perdi a caixa. Tinha uma caixa safada ali em cima, cara. Por isso que tinha duas caixas faltando. Eu só tinha visto uma lá quando estava saindo o bônus. Tudo bem. Pelo menos agora eu posso morrer à vontade. Falando com esse jogo. Vai, Crash. Caralho. Acelera o passo aí, porra. Não sei nem por que eu me dou o trabalho de quebrar as caixas. Se eu não posso parar para pegar as duas. Eu deveria ter esperado o aquar. Que ia ajudar um pouco. Parabéns. Parabéns! Parabéns. Fucking congratulations. Congratulações para você, ô marsupial super. Você é um amigo, amigo. Ó. Bora. Deixa todas essas merdas. Foda-se. O dragão que lute. Foda-se. Ah! Morcego do caraca, mano. Agora eu vou, gente. Agora eu passo. Só não vou precisar nem cortar aqui, ó. Vou passar aqui. Vai, tá. Você vou deixar ele quebrando todas essas merdas. Foda-se. O dragão acelera o passo. Se eu acelero o passo também, é muito do filho da puta esse dragão. Ó. Bora, Dragonite. Bora, Dragonite. Bora, Dragonite. Você consegue. Vai, eu confio. Eu confio que você consegue ficar pra trás. Vai. Eita porra. Eita porra. Eita caralho. Se mata, velho. Vou dar um tiro nele ainda. Pronto. Morreu. Já era. Ai, que coisa ridícula do caralho. Beleza. Não tem B.O. Pelo menos a rota dele é a muerte e eu já peguei. Ainda bem que a fase é curtinha, né, gente? Essa aqui, ao menos. Ativar as duas. Admirar a foto do Tyne ali atrás. Tá, aqui é... Mano, é muito bizarro, velho. A cor da plataforma, tipo, ser verde. Sendo que o bagulho é a rota da morte, né? É muito estranho essa merda, velho. Tudo bem? A caixa ali atrás ali, tu vai estourir junto. Se não estourir, eu volto. Dois passos e foda-se, tá ligado? Pronto. Tá lá, velho. Já era. Já era. Poderia ter pegado os deles na primeira, mas não tem problema. Pega agora. Pega agora. Ai, ai, galera. Pô. Desculpas pela minha falta de educação. É, tá. Parece que com essa joia, a gente consegue pegar a joia escondida lá da Cortex Vortex, tá ligado? Ah, o bom é que eu já tenho tempo ali embaixo, né? 1,45. Se eu terminar com 1,45 aqui, é GG. Então, beleza. Essa é a última fase do primeiro Warp Room. Depois eu acho que eu já vou direto pra coletar as joias coloridas restantes, pra eu não precisar ficar usando esse guia. Meu irmão. Meu irmão. Esqueci. Nossa, essa fase vai ser embaçada. Hehehe, boy! Ai, caralho, mano. Como que eu vou fazer essa merda, né? Peraí, vamos lá. Aqui. Aí vem aqui. Aí vem aqui. Eita! 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 Ok, consegui um tempo legal aqui. Ó, precisa da joia amarela ali, senão não consegue passar, né? Aí é problema, gente. Aí é B.O. Vou por aqui, porque é mais fácil eu enxergar essa merda desse caminho, pelo menos. Cara, eu odeio essas fases de carrinho, mano. Eu odeio, assim, tipo... Mas muito mesmo, tá ligado? Não é pouco, não. Eu odeio muito, velho. Tem uma fase secreta, inclusive, de carrinho, que vocês vão ver, que é uma corrida que a gente vai apostar contra o Crunch. É a coisa mais engraçada que vocês vão ver na vida de vocês. Eu juro. Eu juro que vocês não vão se arrepender, velho. Vai ser muito engraçada aquela fase. Vocês já vão entender. Pra você ver como que os caras capricharam em fazer o level design desse jogo, velho. Confia, mano. Vai ser bom pra caralho. Mas vamos lá. É, eu precisava de uma máscara, né? Que eu não quero fazer isso tudo isso de novo. Se eu civesse uma máscara aqui, eu agradeceria... Ai! Eu não vi a porra da rosca. Caralho! Vou tentar de novo. Última vez, gente. Vou tentar uma última vez essa merda aqui. Foda-se. Olha, eu tenho que ficar sambando no carrinho, mano. Que pago imbecil, velho. Vamos lá. Cara, eu... Essa parte do carrinho é muito demorada, cara. Essa parte é muito bunda, velho. Vai ser igual aquelas fases de água lá, tá ligado? Aquelas fases de água que vai ser uma bunda também. Vai ser três anos de fase, velho. Pelo menos a música é boa. Pelo menos uma coisa que é boa. Desculpa, eu não gosto dessas fases. Eu prefiro no jogo do perna longa. É mais dinâmica, é mais bem feita, tá ligado? Mas isso aqui, isso aqui... É uma merda, né, gente? É uma bosta. É uma bosta. É injusta, né? Porque aqui não dá tempo de ver a Nito, mas beleza. Foda-se. Pelo menos eu passei de novo, vai. Agora eu sei que vai dar bom. Vamos lá, gente. Bora, galerinha. Bora, galerinha do pagode. Bora, galerinha do pagode. Passar por cima aqui dessas bostas. Peraí, gente. Agora silêncio, que é foco total, hein? Preciso de máscara. Urgente, tá ligado? Mas, tipo, com muita urgência, velho. Aê! Achei máscara, graças a Deus. Agora é só manter. Vou me manter voando, assim, porque o tempo é bem generoso, felizmente. Então, é isso. É isso, amigas. Opa! Não vou perder a minha máscara por bosta, não. Ou será que vou? Será? Opa! Mais uma máscara? Nice. Eu gostei, eu gostei da... Eu continuo gostando muito da foto, inclusive, Cortex. Filha da puta. Filha da puta, quebra essa merda! Obrigado! Caralho, Crash. Você é um idiota. Você é um imbecil, Crash. Ai, meu Deus. Nossa, eu quase me joguei ali, velho. Fiquei no desespero com o R2 pressionado. Fala que eu vou ficar invencível, velho. Vai ser tão engraçado se eu ficar invencível e acabar a fase, tá ligado? Ah, eu não vou ficar invencível, mas foda-se. Já acabei a fase. Consegui um tempo bom, inclusive. É 1,45, porra. Será que foi platina? Não é possível que... Não. Isso aqui foi safira, cara. Eu acho que foi safira. Que merda, hein? Caralho, era 1,45, mano. E eu fui relativamente bem aqui, porra. Ruxei pra caralho. Foda-se. Foda-se, tá ligado? É, foi safira mesmo essa bosta. Então, vamos lá. Ah, não. Tá, aqui pelo menos eu consigo pegar a das caixas, né? Eu pegando a das caixas já é ok. Se bem que talvez não seja uma boa, né? Que eu vou ter que fazer duas vindas nessa fase maldita do caralho. Não, eu vou voltar nela depois. Eu vou voltar nela depois que eu tiver com todas as joias coloridas. Eu vou pegar a segunda agora, que é na Crash and Burn. Tá, que é a joia vermelha. Pra eu conseguir na Banzai Bonsai. Depois eu faço essa bosta dessa fase do inferno aqui, tá? Então, eu vou ter que voltar no primeiro Warp Room de um jeito ou de outro, tá? Qual que é a Crash and Burn aqui? Eu acho que não é nesse Warp Room, né? Banzai Bonsai, vou ter que vir depois. H2 on no, vai tomar no cu dessa fase. O bom é que eu já peguei bastante joia, tá ligado? Peguei muita joia. Tsunami. Essa fase eu tô empolgado pra ir. Esquimo roll. Qual que é a Crash and Burn, porra? Será que é aqui? É uma fase que falta uma joia, né? Droid Void. Puta, Droid Void. Mas esqueci dessa merda dessa fase. Deve ser aqui, mano. Provavelmente aqui, ó. Gold Rush. As duas estão aqui. Ih, foda-se. Vamos nessa primeiro. Vamos nessa aqui. Foda-se. Ai, que maravilha. Isso aqui vai ser lindo. Isso aqui vai ser lindo demais, velho. Caralho, Crash and Burn. Depois eu tenho que pegar na Gold Rush e aí eu acho que... Ih, aí tem até Goundlet ainda, né? Puta que pariu. Vamos lá, gente. Vamos fazer um bom desempenho aqui. Eu não posso morrer, inclusive nesse começo, pra eu fazer um desempenho bonito, né? Vamos fazer bonito aqui dessa vez, porque... Eu quero fazer bonito aqui dessa vez. Pelo menos eu tô com máscara, né? A máscara vem comigo. Máscara maldita do cara. Tem outra aqui. Cuidado com o Mamaco, que o Mamaco grita. Eita porra! Explodiu, foi tudo. Ai, caralho. Calma. Eu vou direto, foda-se. Foda-se, mano. Meu irmão, foda-se. Você acha que eu vou querer arriscar com isso? Mas nem foda-se. Ah, aqui é Nitro, tá. Só é trollagem, cara. É trollagem, cara. Vamos já ruxar direto, porque as caixas aqui, novamente, eu já peguei, tá ligado? Isso aqui vai ser uma merda, né? Foda-se. Esquipei tudo. Vou usar... Qualquer oportunidade que eu tiver pra esquipar esta bosta, vou esquipar esta bosta. Ih, foda-se, meu irmão. Vou manter... Ah, eu lembro onde é o caminho da Rota da Morte. Nossa, é ali na parte 2D. É longe pra caralho, mano. Isso aqui vai ser uma grande uma merda, né? Vamos lá. Falta mais essas plataformas ainda. Vamos lá, vamos fazer a boa. Ok, 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 ok. Cuidado com o esqueletinho ali. Já é logo ali dentro, mano. Eu entrei nessa parte. Parte 2D agora. Ok. É logo ali embaixo, mano. É logo ali embaixo, galerinha do pagode. Vamos lá. Na real é ali em cima, né? Mas vocês entenderam. Eu já tô vendo aqui essa bosta. Vamos lá. É meio escondido, mas tá aqui esta merda. Aqui. Pronto, pronto, pronto. Nossa, achei que o esqueleto tava em pé ali em cima, mano. Vamos lá, vamos fazer a boa. Espero que não seja... Mano, é muito bosta. Tipo, nem música da Rota da Morte tem, tá ligado? É muito bruxante, velho. É só um corredorzão cheio de nitro, mano. Foda-se. Vamos lá. Cuidado com o foguinho. Vou com a maior calma do mundo aqui, porque eu tô sem pressa, né, meu irmão? Oxe. Ok. Cara, o que eu tenho que fazer aqui, mano? É um barco isso? Ufa, aqui é um barco. Fica abaixadinho aqui, mano. Que medo, cara. Que medo do caralho. Tá. Sério isso, mano? Não tô nem enxergando onde que eu tenho que ir nesta bosta. Parabéns. Ah, legal! Pelo menos pra levantar meus posses, tá aí, né, filha da puta? Puta, agora eu não posso morrer, né? Se eu morrer, eu vou perder a Rota da Morte. Vou ter que fazer tudo de novo. Calma, calma. Não, calma, calma. Vamos fazer o bagulho na moral, vai. Sem sacanagem, mano. Sem sacanagem dessa merda aqui, velho. Vamos lá. Fazer o bagulho na calma, velho. Na calma, na tranquilidade. Não quero perder a minha oportunidade de refazer essa fase do zero, né, gente? Não, isso vai ser triste. Eu vou chorar, tá? Vamos lá, vai. Segunda tentativa na Rota da Morte. Bora. Se isso aqui não der certo, eu vou cortar essa merda. Porque é desnecessário pra caralho, tá ligado? Vocês não querem ver isso, né? Vocês não querem ver meu sofrimento constante aqui, né, gente? Eu prefiro acreditar que vocês não são sádicos a esse ponto aqui. Ainda. Tá? Deixa eu voltar pro Crash Bash que a gente vai ver o sadismo sendo realizado ali, ó. Nossa, que agonia essa parte. Puta que pariu, mano. É o fogo, é tudo aqui, mano. É tudo. Eu tenho que ir na caverna ali do lado? Na teoria eu poderia ir direto, né? Que merda de plataforma, mano. Três dias pra subir esta bosta, velho. Ó! Super pulo, super jump! Foda-se! Pronto. Peguei a rota vermelha. A rota não, a joia vermelha da rota. Beleza. Agora, eu vou na Gold Rush. Essa aqui vai ser boa pra caralho. Essa aqui vai ser boa, né, amor? Faz mais longa do jogo, né, galera? Vamos lá na Gold Rush direto, velho. Não vou nem ficar de compromisso aqui, velho. Gold Rush, foda-se. Ai, meu Deus do céu. Eu não esperava que eu teria pegado tanta joia assim, cara. Já peguei a maioria das joias, velho. Só falta as coloridas e uma outra. Então tá nice, mano. Vamos lá, Gold Rush. Bora! Como eu disse pra vocês, né, na outra parte, eu gosto muito dessa fase. Exceto quando eu tenho que passar por ela sem morrer. Talvez eu desgoste um pouco. Mas ela é... Eu considero a melhor fase do jogo. Fácil. Em todos os aspectos, tá ligado? Temática, desafio, tamanho, tudo. Tudo. Essa fase é impecável, velho. Essa fase é boa. É boa! É boa pra caralho, mas é boa, mano. É muito boa. É das boas mesmo, velho. Vamos lá. Vou pegar o checkpoint, porque se eu morrer não vai fazer diferença nenhuma, né? Foda-se. Se fodeu, otário. Inclusive, eu não vou esquecer que eu tenho a bazuca dessa vez, não, tá, gente? Eu prometo. Eu prometo. Eu juro. Eu juro. Vamos lá, Crash, vai. Eu confio nos seus pulos, nas suas habilidades de plataforma ninja. Nice. É que esse aqui é o bônus, não é a Rota da Morte. A Rota da Morte tá mais perto do final, cara. É um rolê desgraçado pra chegar nessa desgraça. Eu não vou esquecer. Música é boa. Música é do caraca, velho. Música das bronheta, velho. Música das bronheta, velho. Vamos lá. Uh! Drift. Toca o Drift. Não dá nem pra acelerar aqui em cima. Essa é a merda. Não dá pra apertar o R2 pra ele ir mais rápido, tá ligado? Não tem como, velho. Não condições, cara. Não condições. Vamos lá. Ok Cuidou aqui Na teoria eu tô indo tão bem Que talvez eu poderia até pegar a porra Da relíquia de safira Aqui, né? Tô indo bem, tô indo nada mal aqui Ainda não sei porque funciona esse chão Mas tudo bem, prefiro não saber Vamos lá, Crash, vai Vai, Crash Vai, maceta Maceta esse bagulho, Crash Maceta pra um caralho, vai Regaça, mano Maceta pra cacete, vou até treinar aqui já, já tô treinando Tô treinando minhas habilidades aqui Pegar vida, pegar tudo, mano, foda-se Uh, pronto Basou Cuidou aqui Porque a tridimensionalidade desse jogo Ele pode te fuder E forte, tá ligado? É tipo Dorian Gray, mano Dorian Gray não, é Christian Gray, que porra de Dorian Gray Dorian Gray é o maluco do quadro, porra Imbecil, Gabs imbecil Gabs não sabe o básico, mano Da história do Brasil, velho Bora Dorian Gray conquistou o Brasil com o quadro, gente Caso vocês não saibam quem é o Dorian Gray, tá? Com o quadro ele conseguiu Clamar pela independência brasileira Em Portugal, velho É isso aí Será que vai? Será que vai no tempo? Oh! Ah, é verdade, eu não pego Não tem problema A rota já tá aqui Tá safe Chegamos bem Parece um diamante, gente Tão bonito que é essa rota bosta Vamos lá Vamos lá, vamos lá Super criativo esse jogo aí Com as suas rotas da morte Cheio de nitro Vamos lá, gente Vamos lá Cara, ele tá cheio de dinâmica Eita, caralho Cai essas bostas Oh! Eu frazinho Não troca a letra Eu confundi o nome de novo, né? Cara, esse gordinho aqui, mano Esse cara tem cara de ser o prefeito Da cidade de Townsend Tá ligado? Cara, como que eu ritei? Como que me irritaram ali, velho? Meu Deus Agora eu tô em choque Agora eu tô com medo pra caralho Agora eu vou chorar, velho Meu Deus Oh, shit, velho Caralho, mano É só nitro e dinamite E dinamite e nitro, mano Os caras te ataram por explosão, porra Aqui dá pra ir direto, né? Pelo menos isso Calma Calma, amor Ai, meu Deus Ah, não! O final tava ali Eu vi a joia, cara Ali eu vi a porra da joia Foda-se, mano Peguei esta bosta Puta, por que que tu Por que que tu transparente? É feio pra caralho, mano Mano Essas bananas de dinamite Vai tomar no cu delas É só isso que eu falo, velho Como que as bananas Sem explodir Tem porra de hit point Foda-se Mano, foda-se, tá ligado? Foda-se Eu já até desisti da vida, velho Tá Que joia colorida que faltou pegar Faltou pegar alguma, velho? Se você entrar, inclusive, no start E apertar o bolinho Você consegue ver todas as estatísticas Bolinho quadrado, na real, né? Vamos lá O que que faltou? Faltou a purple Que no caso eu pego na T-Gauntlet, irmão Qual que é a T-Gauntlet mesmo, velho? É do segundo ou é do terceiro? Não lembro Eu lembro da fase Mas não lembro qual que é, velho H2O Meu Deus me livre Passar longe dessa fase aqui, velho Eu acho que a T-Gauntlet é essa, né? É essa mesmo Tá Só chegar na Rota da Morte Pronto Eu vou ter que coletar tudo E aí eu já vou conseguir coletar tudo O jogo inteiro Porque vai ser tudo ou Rota da Morte Ou Rota do Diamante, tá ligado? Eu tô afim de ir na fase da Tsunami Eu gosto dessa fase Eu amo essa fase E eu perdi coisa idiota nessa fase Então vamos nessa fase Foda-se Essa música é muito boa Puta que pariu, mano Por que a música dessa fase é tão boa, né, cara? Puta merda Vamos lá Cara, não tem música melhor que essa Desculpa, gente Não tem música melhor que essa Tudo bem se você discordar Mas assim Todo mundo tá errado de vez em quando Não tem música melhor que essa É disparado Melhor música do jogo Olha os efeitos de fogo aqui, mano A todo vapor, literalmente Oxi Pera Ai, cara Eu poderia ter pegado outro Outro aquaco lá, né, velho Ai, caralho Eu posso morrer Sei lá, mano Essa música parece Vai se foder Pronto Passei reto agora Dessa merda Pelo menos agora eu tô com as duas máscaras, velho E nada vai me parar hoje, velho Nada vai me parar hoje Absolutamente nada Vou direto aqui, foda-se Cadê a porra do Caralho, tá mais pra frente essa merda ainda Você tá me tirando, cara Tô me fodendo, velho Pior que eu não lembro onde tava, velho Mas ok, tá mais pra frente Vamos mais pra frente, não, velho Vamos lá, T-Gaunt Vamos lá Você tá me desafiando Eu vou te desafiar de volta aqui, ó Vou aproveitar e fazer isso aqui, ó T-Gaunt Pronto Tá feliz, T-Gaunt Tá feliz, ó Pega eu aqui, ó Espinho Espinho não, espada, né Katana, foda-se O nariz do Crash saindo da máscara Vai bug feio do caralho Tá, beleza Agora eu tenho que cuidar aqui Ah, foi esse que eu tinha perdido Não é verdade, velho Teve uma joia que eu perdi aqui De uma maneira muito imbecil Acho que foi essa, né Só pode ter sido essa Eu lembro claramente dessa porra Dessa parte Eu não tenho memória boa pra lembrar Tipo, coisas de outros meses assim Então eu acho que foi isso mesmo Vamos lá, Crash Vai Só você não morrer Que agora o bagulho é seu Isso tudo é seu, meu nome Puta que pariu Fodeu Não é seu porra nenhuma, Crash Vai se foder Opa Vou chitar um pouquinho aqui Porque Eu também posso Tá vendo, jogo? Eu também posso Tá? Trouxa Peguei essa bosta Vazei Foda-se Tá Agora oficialmente Já tenho todas as joias coloridas Dá pra começar com a bagunça Tá ligado? E eu já vou começar na Tsunami Porque eu adoro essa fase Eu não sei porquê Deu vontade pra caralho de jogar ela É a próxima já? É a próxima? É a próxima, velho É essa mesmo Ah, eu já peguei a relíquia nela Que pena Eu queria pegar a relíquia nela de novo Ela é divertida Ela é gostosa Então vamos lá na Tsunami Vamos ver como que vai ser isso aqui Ah, não Peraí, peraí Eu não peguei a das caixas aqui, na real, né Então foda-se Vamos pegar a das caixas aqui, mano Porque tem uma caixa no bônus Que eu esqueci Uma puta caixa imbecil, velho Eu acho que foi a caixa mais imbecil Que eu já perdi assim Em todos os jogos do Crash Disparado Disparado, irmão Então agora pelo menos Eu sei onde tá essa bosta, né Vamos lá Vocês vão ver onde tá Vocês vão ver que legal Vai ser muito divertido Destrói o carro Com a máscara satânica Opa A Coco também corre rápido Com essa habilidade Olha Ah, Coco Caralho Boa, mulher Boa Agora você me representou Porra Agora tu me representou Pra caralho, Coco Então você já consegue Fazer speedrun também Pena que eu não vou fazer isso Com você, né Oxi Ok Beleza Nossa senhora Não dá pra pegar isso, né Dá? Ah, ok, GG Eu vou invencível mesmo Eu sei que ela vai Não vai mudar nada Mas enfim Ó, cuida, hein Cuida Vocês vão ver onde tá as caixas Ali em cima, ó Ali em cima Você viu? Você viu? Mas na verdade não é isso não, né São outras caixas Peraí, vamos lá Deixa eu tentar localizar Essa bosta Tem algum lugar No meio do bônus aqui, cara Pena que ela não tem a bazuca também Seria bom pra caralho Eu tenho que bater Em algum ativador, tá ligado? Eu acho que é ali embaixo Já tô vendo aqui As circunferências Circunferências Por causa do bagulho aqui, ó Só ativar isso aqui Por que que eu não estranhei Que tipo, esse bagulho Não ativava nada no bônus, tá ligado? Eu não sei Eu sou meio dodói, gente Mas enfim São aquelas caixas Que eu tinha esquecido Agora É sucesso Pode correr aí Que papai te recebe De braços abertos Vambora Bora, Coco Bora Aí, bora Bora Ih, não vai dar tempo Foda-se Valeu, falou Seus otários Pronto Agora só vai ter nitro aí No final A gente ativa Explode tudo Que agora Eu tô afim de correr De um tsunami No patinete Isso é ofensivo De alguma forma? Não sei, irmão Mas é engraçado Sério que eu não Ah, tá Beleza Pelo menos Me fala Me fala que o bagulho Quebrou Eu não sei Se a onda Quebrou a primeira caixa Mas de qualquer maneira Eu vou Eu não vou Eu não vou me arriscar não, galera Ei, fucking Shit Tá, vamos lá Vamos sem máscara mesmo É porque eu pulei aqui, ó Ah, tá Ele tinha quebrado Ele tinha quebrado Beleza Ah, eu vou ter que ficar Ah, não Eu só tenho que segurar, né Eu fiquei apertando Eu ia morrer de novo, velho Tanto de um bagulho idiota Vamos lá, galerinha Vamos, galerinha Venha pra cá Pega a vidinha Aí volta pra cá Pega a vida aqui E eu não sei Aonde que vem os caras Eu tô fudido pra caralho Agora vem daqui, né Oxi Não Meu Deus Pronto Passei, galerinha Passei, galerinha Do pagode Agora é tudo nosso É tudo nosso, velho Tudo nosso Pronto Agora sim Eu completei esse bagulho Infeliz que eu não tinha feito Agora eu tô feliz da vida, velho Cara, tem fase pra caralho P.W. na real Mas uma delas é a Compactor Reactor, né Então essa aqui vai ser interessante Eu já ir, velho Porque eu já tenho a A amarela Aqui eu já peguei tudo, praticamente Já peguei quase tudo, né E eu acho que eu vou fazer Speedrun até Gauntlet É 1,30 Deve ser fácil, né Até Gauntlet é uma fase fácil, né, gente Deve ser fácil também Deve ser fácil Que merda, né Bom Vamos lá Pelo menos eu já vou garantir Mais alguma relíquia aqui Nesse meio tempo Vamos lá, Crash Vai Eu confio Eu confio em você O Super Marsupial Vamos lá Vai Ah, tem máscara aqui, ó Pô, o jogo foi legal pra caralho, hein O jogo foi da hora pra caralho, hein Curti o jogo Essa foi boa Essa foi engraçada Eu tô chorando de rir até agora Faz três dias que eu tô rindo Nossa, esse jogo é muito troll, né, gente Esse jogo ele consegue ser mais troll Do que Crash Bash, às vezes Tá de parabéns Opa, tem uma caixinha troll aqui, hein Será que é de três? Se o Crash quebrasse eu descobri Não sei do que é Mas deve ser de três É de três, é de três Pelo tempo que parou Eu contei Eu cronometrei Três segundos, galerinha Será tão legal se tivesse Checkpoint na porra das relíquias, mano Eu ia Eu ia chorar tanto de alegria, mano Eita, porra Calma Calmou, calmou Sem arriscar Sem ser muito selvagem aqui Porque senão o bagulho vai ficar louco O Crash, calma aí Só ruxa, só ruxa Nossa, eu dei uma deslizadinha Muito escrota, velho Mas beleza Foda-se O que importa é eu estar vivo No final das contas, né, gente Vai, porra Cê tá dodói, caralho Eita, porra Calma Nossa, o olho dele Vou pra órbita, irmão Puta que pariu Puta que pariu Fazer bosta, mano Tentar mais uma, vai Mais uma vale a pena Essa fase aqui é uma É uma forcha Forcha de adrenalina, né Pelo menos as fases de plataforma Daqui são legais pra caralho, né, gente Vou pegar essa caixa de três Já vou ruxar direto Já economizei mais tempo aqui, ó Tá vendo, gente? A prática leva à imperfeição, tá vendo? É o que os seus pais sempre dizem Vamo lá, Crash Vamo lá, seu otário Ô, peguei o time bom, hein RNG caprichou comigo agora, hein Aqui eu vou esperar Foda-se Eu tô sem pressa Não sou obrigado a ser empurrado Que nem um otário de novo, não, mano Vamo lá Mano, eu acho que eu buguei Essa plataforma que subia De alguma maneira Eu não sei Ah, agora sim, porra Tinha umas caixas escondidas ali atrás Cês viram que troll? Safadas pra caralho, hein, irmão Safadas pra caralho Vamo lá, Crash Vai Você vai Você vai vencer A tagout, gente As armadilhas, Crash Vai lá Vai lá, eu confio Eu confio Se vocês confiam Meu pau no seu Fio Elétrico Ô Cara, eu dei a deslizada, mano Se tivesse saída deslizada Eu teria escapado disso Se eu fosse ficar invencível agora Eu ia ficar muito triste, na real Eu vou por baixo Ah, vai tomar no seu cú, Harry Potter Vai se fuder, seu merda Opa, ok Crash, seu doente Não Mano, não Não Isso Não 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 Mano Mano Eu não sei explicar até agora Que merda que aconteceu E honestamente Eu caguei Eu literalmente caguei Tá ligado? Vambora, véi Agora eu vou conseguir essa bosta aqui Pelo menos eu tô com um tempo mais decente aqui E a fase acabou Com um tempo muito bom Diga-se de passagem Foda-se também Vou nem quebrar Vou nem estourar as nitros Foda-se Que tempo que foi Ok Tô feliz Pelo menos agora eu saí feliz dessa fase Tô chorando de alegria Tô rindo Mano Que glitch ridículo, velho Eu fiquei muito puto Eu fiquei muito puto Eu fico puto quando os bagulho dá merda E não por minha causa, tá ligado? Fico mais puto ainda, véi Puta que pariu Pior que aqui só faltam dois, né? Ah, Esquimorou Isso aqui vai ser interessante Esse aqui vai ser interessante Pegar as relíquias, cara Isso aqui vai ser uma grana Uma bosta, véi Vai ser uma merda Do caralho, véi Eu nem vi o tempo que é Mas tipo assim, mano Foda-se, véi Pegar a relíquia nas suas fases Tipo, mano Foda-se, véi Na moral, véi Isso aqui vai ser engraçado Vamos lá, gente Esquimorou Vamos lá A rola do Esquimor Vamos lá A rola do Esquimor Essa fase aqui vai ser boa Confio Ah, sério Que você ainda tá aqui Pra me atrapalhar, ô Filhote de Cruz Credo 2 Isso já teve dias melhores, tá Inclusive Eu volto e repito Isso é merda Passar aqui por trás Por cima Descer com tudo Uou Blow, 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 blow Voltou Ai Nossa, eu fui direto pro buraco, cara Que merda de design De fazer esse, mano Quem que aprovou esta bosta, velho Demite Puta que pariu Olha, quase fiz bosta, véi Quase já perdi a caixa de tempo Sem nem começar o bagulho, véi Foda-se Pelo menos a música dessa fase é boa pra caralho Mas tipo assim, mano Essa fase ela dá um desespero Pra pegar time trial nessas fases É uma merda, velho É uma bosta Ainda mais que aqui tá cheio de buraco, mano Parece a porra de um campo de guerra Lateral Ok Nice Nossa, eu achei que era um urso Tem um esqueleto ali embaixo, mano Nem tinha reparado nisso Lá, mata o pink Olha, lateralzinha E isso aqui foi gostoso, galera Isso aqui foi gostoso Ih, shit Fuck Fuck Não Ah Uh, dingão Saudade de você, meu nobre Faz a boa, mano Estoura essas caixas de merda Pra mim passar Não, não me estoura não, dingão Se você me estourar Eu vou ficar muito, puta Eu vou ficar muito triste Eu vou chorar muito, velho Mame muito, né? Pior que não tem máscara aqui, né? Então isso aqui vai ser mais complicadinho Do que eu imaginava Ai, ai, ai Pera, eu tô vivo ainda Ah, tá Legal Obrigado, jogo Fase ridícula aqui Que fase ridícula essa, mano Cara, essas fases Pra pegar relíquia, velho Não dá não, cara É teste de paciência total E vocês sabem Que o que eu mais tenho na vida É paciência, né, galera Então, definitivamente Isso aqui vai dar muito certo, né? Ficar empurrando bolinha de gude Nesta bosta Peraí, eu tô perto do final já, né? Tô perto do final, gente Se eu passar do trofe aqui E mais dessa ponte Pode ser que dê bom Eu só vou ter que descer com muita calma aqui Tá, tem tempo de sobra Não preciso rushar Eu posso descer com calma Porque eu lembro que isso aqui é cheio de buraco pra caralho Então vamos lá Vamos descer na calma Pronto Olha lá Foi mais fácil que eu imaginava Foi mais fácil que eu imaginava Nem surtei aqui, não Imagina Só tô pegando relíquia bosta Eu ligo? Não É exigência que o jogo pede Foda-se, tá ligado? Ah, em 2047 eu faço uma live Pegando todas as relíquias de platina aqui Confio Beleza Essa aqui já foi Eu já acho que eu vou matar Essa Fireheart Friends aqui, tá ligado? Dois minutos de fase aqui Porque pelo menos aí eu já mato Esse Warp Room, tá ligado? Eu não volto mais pra ele Nem tem necessidade, honestamente E... Eu tô pensando onde que eu vou depois dessa Acho que eu vou na primeira fase Fazer as coisas... O primeiro Warp Room, na real Primeira fase é o caralho, né? Vamos lá, vai O pior é que aqui tem controle invertido, né, irmão? Isso aqui vai ser uma grande... Bela de uma bosta, né? Ah, vai ser Ah, pelo menos eu tô com duas máscaras, porra Dá pra burlar um pouco o sistema aqui, hein? Se tiver uma mascarazinha aqui bacana Se eu ficar invencível Aí burlar o sistema é legal Vocês sabem que é legal burlar o sistema, né? Só que desistem, né? Vamos lá Ficar rodando que nem o peão do baú A fase inteira Foda-se, mano Foda-se Uh! Vou manter esses aquacos comigo até o final Pelo menos até onde eu consegui Essa música realmente parece uma música do London Tunis, cara Parece a música do Trick Do Friday Night Funk Parece a música do London Tunis Parece a minha mãe cantando ópera na igreja Parece um monte de coisa, né? A música parece tudo Foda-se, tudo Minha mãe nem canta ópera e nem vai na igreja Não sei nem o que eu falo Por favor, me dá uma máscara, jogo Eu nunca te pedi nada Eu só tô te pedindo uma máscara Oh! Oh, shit! Aqui nós vamos! Ué! Eu só tava com uma máscara? Eu achei que ia ficar invencível, pô Ah, foda-se também, pô Cara, é que trapaça é essa, jogo? Que trapaça, mano? Isso foi sujo Cara, mas eu tava brilhando Eu não tava com duas máscaras, cara Ó Caixinha Troll, filha da puta, mano Pronto Voltei e peguei Sei que é dois minutos de fase É bastante coisa, mas tipo Não corro risco, senhoras e senhores Vamos lá, vai Pelo menos vai dar pra passar por bastante fase aqui Oh! Oh! Deu uma travadinha ali, mas não tem problema Vamos Aqui tem bastante caixa, pelo menos Mas já tô com um minuto de fase Eu tenho que tá na met... Oh! Nossa! Driftei Neymar! Boa, Neymar! Tá, vamos lá Oxi Não! Muito bem Agora eu vou fazer essa parte com perfeição e maestria aqui, ó Confia Se liga Só se liga no rolê, ó Só se liga na perfeição Nossa senhora Só falta colocar a porra do Crunch no final também Pra me fuder, velho Quer me fuder, me beija pra caralho o jogo Pra caralho Puta que pariu Puta que pariu, mano Vamos, Crash Foda-se essa merda Foda-se também essa bosta Vai, vai Ruxa Ruxa pra caralho, meu fio Vai Tô chegando no final já Final lá Oxi, de onde que eu tirei essa máscara do cu, velho? Sei lá de onde eu tirei essa bosta Foda-se Pelo menos eu paro o tempo no final Já deu essa merda Ô, mano Cara Graças a Deus que eu não perco vida Morrendo nessa bosta, velho Graças a Deus Porque se perdesse Aí o bagulho ia ficar louco Aí o tilt ia ser grande, velho Ia ser bábbro pra caralho, mano Mas GG Tá lá, velho Beleza Conseguimos aqui Terceiro Warplung já tá pronto Segundo faltam Algumas coisas Na real falta só uma joia E o resto das relíquias Que eu vou pegar na próxima parte Eu tenho que pegar as duas joias Duas? Duas joias? Ah, é verdade Eu ia entrar aqui depois com a joia colorida É Senão eu ia ficar perdendo tempo aqui Então vamos lá, galera Saideira aqui Última fase dessa parte Até porque já se promulgou demais, né? Eu sou um idiota Um imbecil burro Tá? Vamos lá Vamos fazer a boa Eu não sei por onde Tá Eu não posso ir por aqui Eu não posso ir por aqui Eu tenho que ir pelo outro caminho Só que o bom é que agora eu tenho o caminho da... Se bem que Se eu pegar a joia direto Será que eu consigo? Se par... Aqui direto eu posso pegar a joia, né, mano? Aí eu não preciso vir pra cá depois Porque meio que é... Eu acho que é obrigatório eu morrer depois Ou passar de fase No caso eu vou morrer, né? Oh, shit Oh! Montanha russa Eita porra Montanha russa, velho Montanha russa no escuro, velho No fogo Ai, caralho Para de sambar, crush Para de sambar Nossa, caralho Não dá nem pra... Ah! Como que você quer que eu veja Seu jogo maldito Maldito Ordinário Safado Cachorro Sem vergonha Filha da puta Como que esse jogo Quer que eu veja o bagulho? Não dá pra ver, cara Não dá tempo de você reagir, velho Que nem um imbecil Filha da puta Ai, cara Que ódio dessa fase, mano Nossa, que ódio dessa fase, irmão Puta que pariu, velho Sem condições, velho Não, quando o jogo não me dá tempo de reagir aos bagulho, velho Aí eu começo a tiltar, velho Aí eu começo a perder a porra da calma, velho Não dá, não Dava tempo de reagir àquilo que eu vi? Não dava, né? Tem que morrer que nem um imbecil Pra depois vir e passar aqui no... Porco! Foda-se essa merda Foda-se! Mano, olha aí Olha essa merda Mano, olha essa bosta, velho Enfia no cu Enfia no cu Enfia no cu Com todas as forças, velho Não dá, cara Não dá, velho Não dá Não dá, mano Não dá, cara Não dá Gente, esse jogo me tirou de sério, tá? Eu vou me despedindo por aqui Porque, na moral, velho Cara Vai tomar no cu desse jogo É só o que eu falo Me fez apelar o jogo Me fez apelar, velho Vai tomar no cu desse jogo, tá? A gente se vê na próxima Deixa essa joia pra depois Enfia no cu do Crash E vira um Megazord, tá? É isso Se vocês gostaram desse vídeo Deixa um like Se inscreve aqui Mal posso esperar pra acabar Com essa bosta desse jogo lixo Tá bom? É isso, gente A gente se vê na próxima Um beijo Valeu Falou Até mais Meus pêsames Pro Crash Pascagem Nitro Tchau 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 Tchau